Vai! Vai! Aí a apresentação do Fábio Maldonado e Mestre Ligue. Aê! Molequinho feio! Eu sei que é feio, mas é maneiro. Feio! Eu sou feio, mas eu sou feio. Fala feio! Falei! Eu sou feio! Fala puxa! Fala puxa de ovo! Achei de ovo! É foca de ovo? Fala puxa de ovo! Fala puxa de ovo? Fala puxa de ovo! Fala puxa de ovo! Foca de ovo é a sua maquiagem. Quem é foca de ovo? É o Dany, foca de ovo. Vai cara, ó, é o patrão, mano Puta que pariu Ele falou que tá chegando Na frente, mano Puta, dá meu telefone Ô, Niga, é tua filha essa menina? É, é a Letina Muito bonita, Patrícia, tua filha Tá bem, né, é linda É, ele tem um monte de tatuagem Isso aí é um gibi Ele também é um gibi, mano É legal, né, fazer em tu Quero matar a sua gente, que é maluquinho Que é maluquinho, maluco É, tem coisa É matar o cara Ele falou que ia fazer de propósito Ninguém é fácil Beija ele, jacaré Beija ele, jacaré Nossa, é cara dele, né, filha É mesmo, né, filha Gente do céu, mas é mesmo Que lindo, né, mano Não tem nem como falar que não é do Fábio, ó Cara, mano Cara, cara, mano Cara de brava aí, tchau Qual o nome dele? Igor? É o nome do Fábio É o nome do Fábio Que legal, a bateria tá